Olha Glauco, eu acho que no geral foi uma cúpula muito bem sucedida, uma cúpula histórica sem dúvida nenhuma, né, a gente vai lembrar dela daqui a 20 anos com certeza, porque ela é uma cúpula que, por exemplo, marca a segunda expansão, a segunda grande expansão do grupo, né, diferente do ano passado, que foi uma expansão de membros plenos, esse ano eles criaram uma nova categoria, a dos países parceiros, mas no entanto entraram países pesos pesadíssimos da geopolítica, né, como por exemplo a Turquia, que é um país membro da OTAN, que aliás, a gente ainda tem que esperar para entender essa movimentação do Erdogan, do presidente Erdogan, né, porque de fato foi uma surpresa, que um país da OTAN, vamos lembrar que a OTAN nesse momento, dois países do BRICS são alvos militares mais da OTAN, literalmente estão sendo bombardeados pela OTAN, a Rússia e o Irã, né, então tem um país da OTAN entrando para um grupo onde estão dois países bombardeados, isso é uma, né, isso é uma salada mista, uma salada russa, né, das mais intrigantes, então isso a gente vai ter que ver, a gente não sabe até que ponto também não é um jogo do Erdogan para barganhar com a União Europeia, que está há, sei lá, 15 anos enrolando a Turquia para a entrada na União Europeia, mas enfim, além da Turquia, entraram, entrou a Indonésia, né, quer dizer, só uma, na verdade, entraram não, deixa eu me corrigir aqui, na verdade, ainda nenhum desses países foi oficializado, né, essa lista, inclusive, que está circulando é uma lista informal dos 13 países, né, mas agora, a partir de agora vão ser feitas consultas aos países e nos próximos meses, alguns já confirmaram publicamente, né, por exemplo, o Arce da Bolívia já confirmou, o Lukashenko da Belorússia foi o primeiro a dizer, não, estamos dentro, não precisa nem perguntar mais nada, né, então agora vai ser um processo nos próximos meses, mas de fato, um país como a Indonésia, que segundo o FMI, deve se tornar a quinta maior economia do mundo até 2030, né, tem 280 milhões de habitantes, maior população muçulmana do mundo, né, é um peso pesadíssimo, né, mais os países do Sudeste Asiático juntos, né, que entraram, Vietnã, mais um país do campo socialista, né, aliás, junto com Cuba, que também entrou, então temos três países agora governados pelo Partido Comunista, nos BRICS, né, está ficando interessante esse negócio, a Tailândia e a Malásia, duas economias super dinâmicas que estão crescendo, né, rapidamente, além, claro, né, aqui da América Latina, Cuba e Bolívia, Cuba a gente tem uma esperança grande, né, que possa, de fato, ter avanços com essa entrada, e claro, tem um tema que eu imagino que vocês tenham aí, talvez, para discutir depois, que é a Venezuela, né, que foi um tema mais polêmico dessa cúpula, mas numa posição muito equivocada, mas acho que, em geral, é isso, acho que a expansão é a primeira grande questão, o primeiro grande destaque, né, e além de tudo, claro, um baita sucesso, um golaço diplomático da Rússia, né, e ao contrário do que o Ocidente, o Norte Global vem pregando há dois anos, a Rússia está tudo menos isolada no mundo, né, pelo contrário, e provou sua capacidade de articulação política esse ano na sua presidência com uma cúpula que foi muito bem sucedida. Eu acho que o outro grande tema dessa cúpula é a questão do avanço dos debates e de propostas começando a serem feitas a respeito da desdolarização, que eu sei que vocês também, né, imagino que vocês querem mais falar sobre isso, eu vou tentar, então, terminar aqui o primeiro round. Então, acho que teve propostas muito interessantes que saíram, né, e algumas que, inclusive, a Rússia lançou ainda para ser debatido daqui para frente, acho que vale a pena se deter sobre elas. Outro grande destaque, evidentemente, foi, né, a recondução, né, ou a, digamos, a reeleição da presidenta Dilma para o novo banco de desenvolvimento, ela que estava em tese, o mandato brasileiro teria que terminar em julho de 2025, mas houve aí uma, né, negociações de bastidores, principalmente entre Brasil e Rússia, mas também com os outros países do banco dos BRICS, e a Rússia concordou, a Rússia que seria a próxima presidente em 2025, a Rússia concordou, então, em estender o mandato da presidenta Dilma. Não está muito claro ainda se serão mais três anos para dar os cinco anos dela, né, ou se serão cinco, né, isso acho que ainda talvez esteja sendo negociado ainda, mas sem dúvida que é um grande destaque e eu acho que também traz desafios e possibilidades para o banco daqui para frente muito importantes. E acho que por último é isso, acho que também como destaque foi o caso Venezuela. Aí só a última coisinha que eu queria destacar, porque às vezes na live a gente acaba sendo muito pragmático e falando dos temas mais... E eu queria só fazer uma menção aqui, que eu acho muito importante, que é o lugar onde essa cúpula foi realizada, em Kazan. Kazan, para quem não sabe, é a capital muçulmana da Rússia. É uma cidade muito importante, né, a capital da República do Tatarstão, que na verdade a Rússia, né, que seriam os estados da Rússia, tem vários níveis jurídicos e eles têm muitas repúblicas internas. O Tatarstão é uma república, tem certa autonomia, tem idioma próprio, né, além do russo eles têm o idioma tártaro, né, e eu acho que é importante mencionar, porque primeiro foi uma escolha muito, muito sábia da Rússia no ano passado, ano passado. O BRICS, ano passado o BRICS teve uma expansão que contou com quatro países muçulmanos, os primeiros, né, quatro países islâmicos, Emirados Árabes, Irã, Egito e a Arábia Saudita, que a gente ainda não sabe se vai ou não vai, mas enfim, né, foi convidada. Então a Rússia, quando faz essa escolha, né, tem uma sutileza diplomática, né, de escolher uma cidade muçulmana, de escolher uma cidade que é uma espécie de encontro entre Oriente e Ocidente, onde convivem 40% de cristãos ortodoxos com 40% de muçulmanos na cidade e outras religiões, né, uma cidade onde a mesquita, né, de Pulxarife, ela fica no Kremlin, né, do Dicasan, que é a fortaleza ali no centro, no alto de um morro. Então é uma imagem belíssima, que circulou, inclusive, bastante essa imagem da mesquita azul e branca com o logotipo dos BRICS. Eu acho que essa imagem, ela já seria muito forte ano passado, quando foi escolhido. Agora, depois de um ano do massacre, né, que tá acontecendo na Palestina, onde centenas de mesquitas já foram bombardeadas, eu acho que você ter essa imagem da mesquita na Rússia, dizendo BRICS 2024, né, eu acho que é uma das grandes imagens da resistência antisionista e antiimperialista de 2024. Então, palmas para a Rússia por essa escolha e por sustentar, inclusive, né, essa escolha e pelas posições, né, não só da Rússia, mas de todos os países dos BRICS, de repulsa ao genocídio que tá acontecendo na Palestina e agora no Líbano. Então, acho que isso, pra fechar, e foi uma coisa, assim, eu fiquei muito emocionado, estando lá em Kazan, todo dia olhando de noite para aquela mesquita iluminada com o logo dos BRICS, se lembrando do que tá acontecendo na Palestina hoje.